Olá, as aulas síncronas são aquelas que acontecem em tempo real. Na educação à distância, isso significa que o professor e o aluno interagem ao vivo, ao mesmo tempo, com som e imagem, em um espaço virtual. E o estudante passa a poder contar com o apoio do seu professor ou de sua professora a qualquer momento. Eu sou Rose Leal e este é o TVOD Informa. O Observatório Astronômico Antares, da Universidade Estadual de Feira de Santana, através do setor Museu Antares de Ciência e Tecnologia, está realizando um novo projeto com aulas síncronas, gratuitas, para qualquer escola interessada. A bióloga do Observatório Antares, Carolina Lima, fala no vídeo que você acompanha a seguir, como as escolas podem participar. Veja! E a pandemia chegou. E junto com ela, o ensino diferenciado. Me chamo Carolina Lima e sou bióloga do Observatório Antares. Estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês dos trabalhos que estamos desenvolvendo aqui no Museu Antares de Ciência e Tecnologia, junto com essa pandemia. Então, aqui no nosso museu, a gente não podia ficar atrás. Esse novo ensino diferenciado, devido à presença dessa pandemia. Então, no Museu Antares, desde o início da pandemia, a gente está produzindo material didático, digital, que é disponibilizado nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso YouTube. Porém, agora, com o retorno das aulas, pelo Estado da Bahia, pensamos em um projeto diferenciado, que é um projeto sobre aulas síncronas. Então, hoje, o nosso público mais frequente no museu, que são grupo escolar, infelizmente não estão podendo visitar o nosso museu por causa da pandemia. Então, resolvemos levar o Museu Antares até essas escolas. Aí, a gente criou esse projeto das aulas síncronas. Então, estamos trabalhando com 13 temas diferentes, em diferentes áreas da ciência. E aí, a pessoa, o professor, o coordenador ou o diretor da escola, manda mensagem para o WhatsApp lá do Antares. A gente vai estar colocando o número aqui no vídeo, para vocês verem, ter acesso a esse número. E aí, vocês irão saber o que trabalha cada um desses nossos temas, desses nossos 13 temas. E vocês vão poder estar escolhendo algum dia, horário, que se tunisse, que sincronisse junto com o horário do professor. A gente manda o link do Meet para o professor. O professor dispõe feliz esse link para os seus alunos. E, naquele horário e dia agendado, estaremos lá, presente, pelo Meet, de forma síncrona, realizando e discutindo ciência. Porque esse é o foco do Museu Antares, da equipe do Museu Antares. De estar popularizando a ciência e fazendo com que a ciência chegue o mais próximo possível da nossa comunidade. Comper essa barreira entre a universidade e a nossa comunidade. Então, sendo assim, estamos com um leque enorme de opções. Você que é professor, diretor, coordenador pedagógico, mande a mensagem para o nosso WhatsApp, tente agendar a sua aula. Estamos com temáticas, gente, mais variadas do que quando a gente estava no presencial, no Observatório Antares. Então, agora, a gente vai estar na sua escola, de forma síncrona, com temas super variados, tudo na área de ciência, que é o foco do nosso museu. Lembrando que o nosso projeto hoje se encontra nessa estrutura. Vai ficar sempre assim? Não. O Observatório Antares, a gente sempre está inovando. A gente está com uma equipe de estagiários novos, bem encajados, querendo sempre movimentar. Então, o conselho que eu dou para vocês é que vocês se inscrevam nas nossas redes sociais, porque sempre vão estar tendo novidades, para vocês saberem quais são as mudanças que aconteceram. Estamos tendo alguns pedidos de aula assíncrona, já que, às vezes, as aulas da gente, os horários, não chocam com o horário de vocês. E vocês gostariam de estar disponibilizando essa aula para os seus alunos. Então, já estamos avaliando, sim, essa possibilidade. Então, é isso. O Observatório Antares sempre tentando inovar, sempre tentando chegar mais próximo possível do público, porque esse é o foco do nosso museu, da nossa instituição, de estar popularizando a ciência e levando a universidade até a comunidade de uma forma cada vez mais próxima. Obrigada. Que ótima ideia, Carolina. Olha só, lembrando aos interessados, para ser contemplado no projeto, é necessário enviar uma mensagem via WhatsApp para o número que você vê aqui no vídeo e escolher o tema que é conhecida com o que a turma está estudando no momento, além de selecionar entre os dias e horários acessíveis. Tá bom? Tchau, tchau.